Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cartoon 317, guys. Quero começar esse vídeo aí fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que é possível um Pro Player cheitar, ou seja, usar cheat, hack, jogando em um campeonato Tire 1 Mundial? Porque, assim, o vídeo hoje é sobre isso. Na verdade, nós estaríamos assistindo aqui a 9 minutos das jogadas mais suspeitas de Pro Players, incluindo o Fluxa, né? Óbvio, todo mundo sabe que provavelmente teremos mais de uma jogada do Fluxa. Henry 1 e vários outros Pro Players que até hoje estão aí no cenário mundial. Lembrando, são jogadas suspeitas, mas tem algumas aqui que são... Mano, não sei como... Não bombou mais isso, como a Valve não abriu uma investigação. É esquisito. Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente é possível cheitar no Tire 1 Mundial? Enfim... CSGO.net, o melhor site para você ganhar de cima de CSGO.com do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA! O sorteio desse mês para que utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como o Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web e a Luvinha 4. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então, utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA! Ah, eu vou de pedreiro, meu mano. Esqueça! Sim! 10xskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Antes de rapidinho, eu quero dar um recado para aqueles que tem o sonho de trabalhar com internet, de talvez fazer streams, gravar vídeos, ou só tem o sonho de jogar CSGO em alto desempenho. E quando eu digo alto desempenho, eu digo desempenho da máquina. Porque o seu desempenho, você evolui com o tempo, mas às vezes é difícil, né? Às vezes o seu computador te limita. Então, eu convido todos vocês a testarem o FPS GO. Eu duvido vocês usarem o FPS GO por 15 dias e depois de 15 dias, não ficarem, no bom sentido, dependentes desse aplicativo, porque ele muda muito o desempenho. Às vezes você quer fazer stream, seu CSGO laga muito assim que você começa a live, mesmo quando você começa a gravar, ou então você quer ser um jogador profissional do CSGO, mas o FPS está baixo, testa o FPS GO. Você não precisa comprar de início, você pode testar por 7 dias gratuitos. O site é esse daqui. Se ele realmente fizer a diferença, aí vale a pena o investimento, porque é um investimento muito baixo. O plano semestral, por exemplo, sai R$8,99 por mês. Então, usa aqui o FPS GO, faça o teste. Se realmente não fosse bom, se realmente não fosse efetivo, eu ainda estava falando aqui para vocês testarem os 7 dias gratuitos, né? Você não sabe que o FPS GO é simplesmente um launcher. Você não abre o CS pela Steam, você usa o launcher do FPS GO, e ele vai melhorar o seu CSGO no máximo, ou seja, ele vai colocar o maior FPS que seu PC aguenta. Vale muito a pena? Só digita aí, FPSGO.app. Então vamos lá. Primeira jogada no meio de campeonato, de uma live stream. O Mark. Ele sabe que tem um cara ali, mano. Ele estava disfarçando. Mas estava com carinha de uau, mano. Always. Esse cara joga até hoje, né, mano? É dele a jogada suspeita, será? Acho que aqui cagou só. Acho que aqui... Caso de cagada. Mano. Dan, esse aqui foi muito suspeito, cara. Suspeito. Para quem não entendeu, eu vou explicar para vocês. O cara estava passando por trás, mano. Ele não estava na garagem. O cara estava passando ali por trás, indo em direção à porta azul. Teoricamente, é como se o... Anhei One, sei lá, o jogador da Hellraiser, time grande. Como se ele tivesse se confundido ali no UAU. Mas foi bem esquisito isso daqui, mano. Tipo, achando que o cara estava na garagem, só que ele só foi perceber depois que o cara estava atrás. É. Isso foi bem esquisito. Isso foi muito esquisito. Muito esquisito, mano. Nossa, a Speed. É, mano. Aqui também foi esquisito. Aqui cheirou a enlocada. Ó, ele foi abrir em um, foi atirar, mas quando ele apertou para atirar, pegou no outro. E rodou em bote. Mas aí, tudo bem. Aqui o Zippix. Não é o Zippix, é o Kijar By. Que isso, mano. Mano, esquisito. Foi bem esquisito na cara dele aqui de... Mas acho que não, mano. Eu vou ver em câmera lenta, mas assim, eu acredito que ele estava muito preocupado com o cara defusando e ao mesmo tempo ele estava muito preocupado com o cara que estava dando cover ali, tá ligado? Então ele tentou, sei lá, fazer um puta de um highlight, matar os dois com uma bala. Mas ele vai se esquisar para o defusador, mas não. Ah, não acho que não. Acho que safe. Acho que safe. Kijar By, para quem não sabe, foi um jogador que foi campeão de Major pelas Tralys no 2017 MVP. Depois, jogou uma porra em nenhum lugar. Mas eu acho que está safe aqui. Zippix agora? Será que não vai dar o Zippix mesmo? Não, mas o Zippix, ele entende muito, mano. É normal, o barato é normal. Normal. Nem merecia estar no vídeo aqui essa play. Olha o Ultimatic. Isso é esquisito, cara. Spray ali no cara pulando o L. Matou o Nothin. É, esquisito, esquisito. Para quem não sabe, não estou falando que esse cara é isso. Para cheitar em LAN, os caras colocam o hack através do mouse, do teclado. E existem vários e vários cheats de liga, né? Para você cheitar em LAN. Tem um, por exemplo, que quando você acaba passando a mira em algum lugar que tem um inimigo, o mouse vibra. Tem, mano, várias coisas. Aqui puxou, aparentemente. Mas, assim, vou tentar defender ao máximo todos. Ali na emoção, virou errado. E cagou. Enfim. É difícil defender alguns, né? É, esquisito. Ó, do Henrique, mano, na época que eu jogava pela Immortals. Opa! Henrique! Ó, o jacaré. O jacaré joga muito. Ele não vai meter esse louco, não. Quem que vai chitar agora, ó? Mano, isso foi esquisito. O mouse dele trava, cara. É como se ele quisesse mexer a mira, mas a mira... Não, isso daqui é cheat, cara. Não é possível. Não, não é possível. Isso daqui é cheat. Não é possível, mano. É cheat. É cheat. Vamos lá. NBK. Não, NBK não ia chitar. NBK é o cara. O cara tem toda uma história, mano, no CS. Não, 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 não. Normal, caixa de fogo. Quem não vara caixa de fogo é nilba. Cagou um pouco, óbvio. Ó os choques. Coincidência, cara. Aqui é coincidência. Você abriu uma demo, tanto de mira que vai pegar. É coincidência. Na minha visão, isso daqui é coincidência. Ó. Ah, mas isso daí é real, né? O esquisito aqui é algo muito mecânico, mano. Não é um movimento humano, né, cara? Ah, entendi aqui. Mesma coisa da Cash. Mesma coisa da Cash. Ele tava mirando. E ó, aqui um time desconhecido. Aqui a probabilidade de serem cheaters é alta, mano. Porque, ó, o cara tava agachado na liga. Só que às vezes com um malzinho ele não percebe, tá ligado? Então ele acha que, enfim... Coincidência, né, mano? Call Razers. Zero. Dead Fox. E aí, tá zoando, mano. Não cagou, conheci o que você precisa ali no lugar. Caraca, mano. Porra! Arriscou o alvarado e deu certo, né? Vamos pensar que foi isso. É o mesmo cara? Nossa, não é possível, mano. É o mesmo cara? É o mesmo cara. É, aí muda um pouco o cenário. Só uma observação voltando no clipe anterior aqui do Emilio. Esse cara aqui parece que ele tomou um vaca depois de um tempo. Então, é provável que ele realmente tivesse citado. E assim, não era um campeonato pequeno. O time dele tinha o Pronax, jogador, pô, conhecidíssimo. Do outro lado tinha o Easy Tag. Então, assim, né, cara? Foda. Ó, vamos lá. Mais um clipe. O Subrosa... Ah, o Subrosa todo mundo sabe que... Não, o Subrosa não tem como. O Subrosa não tem como. Que isso, mano. Tem um vídeo só sobre o Subrosa aqui no canal. Vou deixar o link aí na descrição. O Subrosa é 100% de certeza, na minha opinião. 100% de certeza, na minha opinião, é... É meio redundante, né? Mas, enfim. Aqui, normal. Magisk é Magisk. Ganhou vários majors depois com Astralis. Ah, oi, Steve. Não, não, não. Normal. O que aí, pra mim, é coincidência, mano. É cagada. E aqui o Sherald. O Sherald também não vai testar, cara. O Homem, Fluxa. Foi o Fluxa, cara. Foi o Rick, né, mano. Mas aqui, os caras sabem que podem estar vindo de lá. Aquela brincadeirinha. Normal, né? É demais. Safe. Sabe o Pixel. Sabe o Pixel. Nada de cheat. Vamos ver o Config. A dígula do Config é forte, viu? Cagou duas vezes, né? Se pá, foi isso. Marutou. Mano, acho que não. Acho que aí coincidiu. Por exemplo, quando eu tô jogando, normal. Você vira muito, assim, a cara. Esperando uma possível flash ou algo do tipo. Então, aí, às vezes, coincide, né? Não sei. Acho que não. Ó, o Subrosa, mano. O Subrosa não vou nem falar nada, né, velho? O Subrosa é um... É esquisito demais, cara. O Subrosa é muito esquisito, mano. Muito esquisito, velho. O Subrosa... Mano, o pessoal fala do Togs. Não conhece o Subrosa. O Subrosa faz tudo que o Tog faz de suspeito, só que jogando no profissional. Ele fez, né? Agora, acho que ele é do Valorant ou algo do tipo. Ó, mais risco, de novo. Nossa. É, Config. De novo você, meu mano. Ó, lembrando, é aquilo. É um Unlock, né? Quando a mira puxa, não atira. Ela só puxa e indicando onde tem. Faz sentido, cachorro, um Procler usa isso? Óbvio que faz. Porque as premiações desses torneios aqui, rapaziada, são altas. Então, é dinheiro, né? E vocês estão ligados. O homem, quando o bagulho é dinheiro... Enfim. Eu não sou jogador profissional. Eu não sou nem um ótimo exímio de jogador de CS. Mandem esse vídeo aqui pra aquelas pessoas boas pra reagirem ao vivo na Twitch de darem opinião, né? Mas, rapaziada, a real é que os Proplayers não gostam de falar sobre isso e eles evitam falar sobre isso. Mesmo, muitas vezes, tendo quase certeza de que tem algo estranho. Se vocês queiram que eu explique, né, o motivo disso tudo, o porquê de Proplayers renomeados, campeões mundiais, inclusive Proplayers brasileiros, não falarem sobre esses assuntos, não darem atenção pra isso, eu posso fazer um vídeo falando. Mas isso é real. Quantas vezes vocês já viram um Fallen, por exemplo, assistindo um vídeo desse? O Codezera. Enfim. Esse daqui, mano, aqui é muito esquisito, cara. Só se o cara fez barulho, né, mas acho que não. Ó, SK vs. Gignitas, 14x14. Não, pelo amor de Deus, né, cara? Não é possível que... Não, né, o cara que colocou esse clipe aqui também. Vai se lascar, né, cara? Vamos lá. Choques. Partida antiga, velho. Ai. Ainda morreu, mas aí todo mundo imagina que pode ter. Foi zoando. Com o meu Bolts. Será que o Bolts ditou? Oh, de verdade. E aí, desculpa, mereceu, mano. Vai, Lucas. Será que o Lucas não vai chitar igual o irmão? Não dá demais, né? Esse cara, de alguma maneira, ele quer incriminar os brasileiros. Ó, Nico na época da Moos. Nessa época, ele tava valioso, viu? Fez um bagote de 500 mil dólares por ele. Ah, ele sabe que o pixel do cara é ali, tanto que ele já vai abrir a tirar. Eles nunca vão poder comprar o Challenger Mortals para o Matt Point. E mesmo se eles fizeram, vai ser como dois forças de compra de volta. Tá, né, PC? Esse cara quer inventar alguma coisa contra os brasileiros, mano. Ó o Subrosa. Ó o Subrosa treinando em live aí, ó. É, é muito esquisito os caras jogando, velho. É muito esquisito, mano. Mas, óbvio, tem clipe aqui que é ridículo. Tem clipe que... É muito suspeito, mano. É muito suspeito. É, eu acho que, infelizmente, o cenário não é 100% seguro. Não é. Isso é óbvio. Mas ainda não há uma forma 100% eficaz de combater. Vocês deixarem muito like nesse vídeo. Caso vocês queiram, eu gravo um vídeo explicando o porquê de não ter tanta investigação em cima desses pró-players suspeitos. E porquê também os pró-players não falam sobre isso. Quem fala é porque já se aposentou. Já, já reparou? Enfim. Lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias eu posto dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade em relação ao The CS GO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Fado! Transcrição e Legendas Pedro Negri